Aos menino, começando é mais o Vida Rusca, pra você que não me conhece, eu sou o Matheus Braga, competidor em touros E esse é o Vida Rusca, canal que fala sobre a linda campeira, a vida bruta sertaneja e essa aqui é a Pandora Menina, vem tomar um cafezinho, vem Olha o cafezinho, toma Não encarou não, hein Menino, o que vai acontecer aqui hoje é o seguinte Aproveitar que tô aqui na cidade hoje, tive uns problemas pra postar o vídeo Então eu vou pegar roçando o pasto de novo Hum, tá feio demais, rapaz, não dou conta Tô revoltado com essa situação, já faz tempo Finalmente a roçadeira ficou pronta A gente virou o ano aí, foi na última semana de 2021 que a roçadeira ficou pronta Então eu tô revoltado com essa situação, entendeu Eu vou fazer alguma coisa pra mudar essa situação Porque só o veneno não deu conta Então, você que é novo no canal, se inscreva aí Ativa o sininho, os meninos Que eu vou tá gravando aí o serviço hoje aí pra vocês dar uma olhada como é que vai tá sendo Beleza? E se você não conhece o canal Ativa o sininho porque a gente tem vídeo sobre o rodeio Tem vídeo sobre a linda campeira Tem vídeo sobre tudo, os meninos Tem lá assando bezerro, tem tudo, beleza? Então se você gosta de boi, se você gosta de cavalo Esse aqui é o local pra você, beleza? Se você gosta de café, você é da nossa turma também E é isso aí, vamos que vamos, menino Vou tá gravando aí pra vocês, beleza? Primeira coisa aqui Tem que jogar um milho pras galinhas, certo? Agora são exatamente 10 da manhã Eu esqueci de jogar um milho pras galinhas Então vamos jogar um milho pras galinhas Acordei 5 da manhã Já fui lá pra academia Fazer um treinão físico Que a temporada 2022 já tá iniciada, né? Meio de janeiro, né? Já tem como Tem que ir Tem que ir gravando os vídeos aí pra vocês E tem que ir buscar o pó desse ano, né, rapaz? Deus quiser, esse ano vai ser melhor que ano passado Porque ano passado a gente foi atrapalhado mais um ano Com aquele probleminha lá do vírus, certo? Agora eu vou pôr uma ração pra essa menina E fechar ela Como a gente sempre fala, meninos Isso aqui, ó É o dia a dia na roça Vou mostrar pra vocês aí Como é que é o dia a dia na roça hoje Hoje, se não chover Se não cair água A gente vai fechar os touros Pra dar um pega de noite E se Deus quiser vai dar uma boa Os dois tourinhos aí 100% e o Red Rock Os touros estão à venda, tá, galera? Tô com um planejamento aí Que envolve a venda dos touros Pra poder fazer um futuro investimento Então Os touros estão à venda Tropeiros de todo o Brasil Que tiverem interesse O preço tá acessível Não tá salgado, tá bom? Tá bem do jeitinho que a gente gosta Bem Melzinho na chupeta Agora o serviço de hoje Me exige um pouco de concentração Por causa que eu vou tá lidando com a Roçadeira E esse aqui é um serviço Que ao mesmo tempo que é inocente É perigoso Porque não pode quebrar Essa haste aqui de novo Que eu já quebrei ela No final do ano passado Então Se o patrão ver aí Perceber que tá quebrando muito Ele vai achar que eu tô fazendo Corpo mole E não tô querendo trabalhar Entendeu? Esse menino Vamo que vamo Agora o serviço rende, hein? Cê tá louco Agora dá gosto de trabalhar, ó Gente, que bate de ruta, hein? Olha, rapaz Esse barulho é porque o talo tá grosso mesmo Esse menino Não tá pegando em terra, não É porque o talo tá grosso mesmo Ó Cê tá louco E olha o tanto que tem pra roçar Lá embaixo E lá perto do curral também Tem um monte Cê tá doido É, esse menino Vamo abastecer aqui a máquina Vai ser 500ml de gasolina Pra 20ml de óleo Óleo de motor Vamo mexer aí É 25 pra 1 Entendeu? Então vai ser 500ml de gasolina Pra ml de gasolina Pra 20ml de óleo Vamo que vamo 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 Tá gemendo Esse menino A parte de cima já era, ó Deitei tudo A parte de baixo já era Agora a parte do meio Vamo entrar no meio aí Vamo ver o que que vira Mas certeza que já já Acaba a gasolina Já já Rapidinho Vamo que vamo 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E eu quero que vocês comentem aí. Comentem aí pra nós, menino. Como é que tá aí o pega. Primeira semana de janeiro aí. Primeira semana de janeiro tem gente que não trabalha direito não. Tem gente que só enrola que eu sei. Quebra o cabo da cavadeira. Quebra o cabo da enxada. Tem uns pião que é bardoso aí no mundo. Esse menino veiaco. Tem uns caras que é veiaco. A verdade é essa. O que que você vai fazer pra lá? Não é lá. Nós temos que buscar os bois do outro lado. E você tá querendo ir pro curral direto. Não é assim que se trabalha. Você sabe o serviço? Mas gosta, hein? Vem, tu me levá. Vou seguir o coração. Vai, boi. Uhul. Eu, boi. Ué. Ué. Eu, boi. Ué. Boi, ué. Esse menino tem vida mais mansa. Só que não vale a pena não, hein? Falar a verdade pra vocês. No dia do ano novo, os meninos. Eu tive que largar eles fechados aqui no curral. Vocês acreditam nisso? Red Rock ficou meio agitado por conta dos fogos. Meu Deus. Esse boi é meio maluco. Não podemos confiar 100% nele, Roy. Não é menina. Que menina bonita, rapaz. Tá grossa também, hein? Rapaz, o peito dela tá... Onde que eu vou pendurar essa Red aqui, ó? Pra não fazer narquinho enquanto eu toco os animais. Tem que fechar lá na arena pra ficar sem água e sem comida agora, esse menino. Pra quem é novo no canal, que não conhece o manejo. O manejo dos touros de rodeio exige que eles fiquem aí, média de 6 a... Sei lá, 10, 12 horas, desembuchando. Isso aí quer dizer que eles vão ter que ruminar. Já tô explicando aqui de novo. Já expliquei nos vídeos antigos, tô explicando de novo. Eles têm que ruminar pra poder cagar todo o capim que tá no bucho. Mijar tudo que tá no bucho. Então a gente fecha agora no meio do dia pra poder montar só de noite. É isso aí, ó. Hum, tem uma parte ali que tá perigosa, hein? Tem que ver se ela seca, hein? Até de noite que ela parte ali macho que seca, sim. 100% vai ficar andando ali, aquele andarilho. Ele gosta de ficar andando na arena, nunca vi. E aí, vento me levar, vou seguir no coração. Olha lá, e ele já começa as andanças dele. Eu acho que seca, sim. Até de noite. Se não chover, dá pra montar. Agora, se chover, não dá pra montar, não, hein? Porque ontem choveu bem, graças a Deus. E empoçou a água ali, ó. Vou mostrar pros senhores. E pras senhoras no próximo take. Moço, ontem choveu mais de 30 milímetros. Deixa eu procurar uma água aqui pra vocês verem, ó. Essa água tá aqui, ó, desde ontem, entendeu? É da noite de ontem. Hoje, às 5 horas da manhã, quando eu acordei, tava terminando de chover. Então, o que acontece? É aqui, ó, a piscina vira uma água... A arena vira uma piscina. Falei errado. Se não chover, coisa que eu tô vendo que talvez aconteça, se não chover, dá pra montar. Porque aí seca, entendeu? Essa areia aqui seca e tal, e fica sossegado pra montar. Só que, não dá pra montar se chover. Se cair uma aguinha hoje, é tchau e benção. E sorte os boi, e vamos esperar um próximo dia. Entendeu? Tem esse contratempo aí, caso cair água. Se Deus quiser, cai água, que a gente tá precisando de água. E se Deus não quiser, não cai água também, porque eu tô precisando montar. Então, tanto faz. Deu bom de todo jeito, entendeu? Lógico que eu prefiro montar em boi hoje, porque o último boi que eu montei foi segunda-feira. Inclusive, foi o primeiro treino do ano. Foi lá na Cia Marcos Vilela, no desafio contra o Viola. Não gostei de ter caído o Viola, viu? Aô, calma, cedeiro. Vai ter revanche, hein? Vai ter revanche, hein, cachorro? Mas, deu bom lá no desaforo, né? Se bem que o desaforo embuchou, mas, tamo aí. Deu bom do mesmo jeito, né? Tem que ir mexendo doce, continuar treinando, que agora voltam os eventos. Agora, no mês de janeiro, já tem evento, já, com o Marco Carvalho na organização. Então, já tem evento aí pra gente montar nesse mês de janeiro, entendeu? Bom, menino, de tudo jeito aí. Se chover, dá bom. Se não chover, dá bom. Do mesmo jeito, que a gente precisa de água, mas também precisa montar no chifrudão. E vamos deixar esses pançudos aí cagando, ruminando e cagando, né? É tudo que eles vão fazer hoje, até de noite, caso não chova. Se chover, vocês já entenderam que eu vou ter que sortar os boi. Aqui tinha umas moitas, rapaz. Falando do serviço agora, tinha umas moitas aqui. Rapaz, tava feita. Tava dessa altura, assim, moço. Entrei de inchadão aqui, deu uma resolvida. Mas tem que passar um tordo aqui pra resolver. E eu não sei não, hein, cachorro. Tá ventando, aquelas luzes pretas e tá vindo pra cá, hein. Vamos aguardar e ver. Eu vou mandar mensagem pros meninos, meus amigos. E vamos aguardar ver o veredito aí, desse... O desfecho dessa tarde pra ver como é que vai ser, se vai ter o treino mesmo ou não. E é isso aí, menino. Agora vamos almoçar e depois fazer um treino não físico e pau toro. E esse menino, não deu 5 minutos que eu fechei os boi na arena. Começou a cair água. Sem condições pra treinar hoje. Fazer o que, né? E não vai ter condição mesmo, não. O negócio engrossou até a égua... Tô vendo a égua sair correndo vindo pra casa aqui. Ela tá vindo pra cá. Fazer o que, né? Tá bom. Deu bom de qualquer jeito, deu bom. E esse menino, mandei uma mensagem aqui pro Alan que é espetacular. Escuta. Ô, cowboy. Deixa eu te falar. A arena virou uma piscina. Infelizmente, não temos o... O peixe-boi. E não vai dar pra fazer o rodeião, não, hein, cowboy. Do jeito que tá ali. Do jeito que tá descendo a água. Só peixe-boi pra pular nessa arena, hein. Ele perguntou se tá chovendo aqui ainda. Ó, aqui na cidade aqui começou a chover agora. Aqui na quebrada aqui. Antes não tava não. Eu tava mexendo nas coisas ali e começou a chover agora. E eu dei uma olhadinha lá na piscina. Ó, na arena, caralho. Virou uma piscina. Menino, aquilo lá que eu falei pra vocês, ó. Olha a beira da arena, como é que tá. Virou um lama-sal. Um lama-sal, Red Rock. É um lama-sal. Ó, 100%. Meu Deus, que todos invocados. Deixei eles aí. Olha aqui, moço. O jeito que tá, rapaz. Você tá louco. Bom, menino. Querer montar, eu queria, mas... E se o boi pisa aqui, escorrega. Destronpa uma paleta. Paleta a gente fala essa parte superior aqui, de cima da mão. E aí? E se acontece isso? Olha lá, ó. Menino, a gente tem que montar, mas ter consciência das coisas. Não adianta você se aventurar numa coisa pra machucar um animal, machucar a gente. A gente gosta do que a gente faz. Eu amo o que eu faço, que é montar em touros. Mas tem que ser consciente, né? E nessa fase agora, da época de chuva, tem dias que não dá certo, cara. E é isso. A gente tem que aceitar. Entendeu? É isso. Não passa disso. Entendeu? Olha o jeito que tá. Você é louco. Aí vai. Você monta num boizinho de vinte e seis arroba, vinte e sete arroba. Boizinho pisa aqui assim, ó. Já escorrega a mão. Já destronca a paleta já. Oito horas da noite. Quem que vai vir aqui sangrar um boi desse, moço? Rapaz do céu. Você tem que pensar no jogo pra ganhar. Você tem que entrar no jogo pra ganhar. Não é pra perder, não, os meninos. Não é por nada, não. Mas, ó. Isso aqui tá facinho de quebrar a pata de um boi. E acontece, hein? Se você não tomar cuidado, acontece, hein? Bom, vamos soltar as máquinas. Deixei eles desembuchando aí a tarde inteira. Coisa que... Como que se fosse pular mesmo, sabe? Mas não... Não vai pular hoje, não. Fazer o que acontece. Ó o outro taradão aí, ó. Pinto duro. Redrock, você tá de pinto duro, rapaz? Guarda esse canivete aí. Boi sem vergonha, rapaz. Não respeita o público? Tem que respeitar o público, moço. Você acha que é de pipi duro enquanto tem gravação? Ah, não. Agora eu vi que esse boi tá no gás mesmo. Cheguei numa conclusão. Vou ter que comprar um peixe boi pra pular nessa arena aqui porque essa arena aqui vira rio em dia de chuva. Vai, menino. Bundudo. Gordo. Nossa senhora. Chegou a tropeçar o pé ali. É isso aí, meninas. As máquinas indo pro pasto. Não vai ter rodeio. Mas tá bom. Fizemos manejo aí, pelo menos. Os bois já ficam mais calmos. De mexer. E é isso aí. Tamo junto. E aqui, ó. Mostrar mais uma vez pra vocês como é que fica aqui a arena. Sem condições, né não? Fazer o quê? Só peixe boi pulando nessa arena. Tamo junto, menino. Fica todo mundo com Deus. Obrigado a todo mundo que vem se inscrevendo no canal, acompanhando os vídeos. Deus abençoe todos vocês aí. E acompanha a gente aí. Todo dia às 11h30 da manhã tem um vídeo novo. Beleza? Só agradecimentos a todos aí que passaram o ano de 2021 assistindo nossos vídeos. 2022 tem muito mais novidades. Acompanhe. Fique por dentro. Que vai vir muita coisa boa aí pra nós. Tamo junto. Um abraço. Tchau mesmo. Tchau.